Se direi sou tão feliz quando estou perto de ti Que não me acostumo se não sinto calor Do teu corpo amor nada é igual Tudo é frio se não estás como areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando num amor lindo Vou sair pra não lembrar que você não está aqui Peço que alguém toque essa canção que me faz lembrar de você Ai que dor que eu sinto aqui Quando o óbito não estás como areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado Um amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando Num amor lindo E pra tentar ser feliz Eu vou sair pra dançar Curto track no show Tento não me lembrar Que um dia eu já fui feliz Viverei pra sempre ao teu lado Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado Que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando Num amor lindo 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 Tento não me lembrar 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 A CIDADE NO BRASIL